Bíblia King James Novo Testamento com Salmos e Provérbios Edição de Estudo Salmos Capítulo 1 Primeiro Livro Salmo 1 Salmo de 1 a 41 Os Dois Únicos Caminhos Abençoado com Felicidade Nota de Rodapé Abençoado com Felicidade Ou, como no original hebraico Quão verdadeiramente feliz A chave da felicidade É a obediência à Palavra de Deus A Torá, Lei Hebraico do Antigo Testamento Salmos 1 e 2 São Prefácio do Saltério Conjunto de poemas E hinos hebraicos de adoração a Deus Como guardiões da sabedoria Apontam para os únicos Dois caminhos possíveis Ao ser humano A roda dos zombadores Ou a congregação dos justos Versículo 5 Abençoado com Felicidade É o homem que não Segue o conselho dos ímpios Não se deixa influenciar Pela conduta dos pecadores Nem se assenta Na reunião dos zombadores Segunda nota de Rodapé Ímpios Pessoas sem piedade Cruéis Desumanas Sem o devido respeito A Deus e a sua palavra Incrédulas Autossuficientes Arrogantes Que não enxergam seus erros E não se arrepende O termo hebraico Aqui significa A perversidade franca Impiedosa e permanente Versículo 2 Ao contrário Sua plena satisfação Está na lei do Senhor Nota de Rodapé Terceiro O Senhor Em hebraico Havé O nome sagrado E impronunciável De Deus Mais tarde Transliterado Por Havé Ou Jeová É O mais significativo Nome de Deus No Antigo Testamento Tem um sentido duplo O ser auto existente Pois a palavra No original É relacionada Ao verbo ser Êxodo 3 14 E o Redentor de Israel Êxodo 6 6 Este nome ocorre 6.823 vezes No Antigo Testamento Especialmente Associado A santidade de Deus Levíticos 11 Do 44 Ao 45 A seu ódio Contra o pecado Gênesis 6 Do 3 ao 7 E a sua misericordiosa Provisão De redenção Isaías 53 Do 1 ao 10 A tradição judaica E cristã Considera este salmo Como messiânico Da mesma forma Que o salmo 110 Suas perspectivas São messiânicas E escatológicas Na expressão Original Conhecer o Senhor Ou literalmente Conhecer o Senhor O participo hebraico Está no estado Construto Que rege O objeto direto Portanto Senhor É objeto do verbo Conhecer E não Sujeito Na frase Não sujeito Na frase Está Subtendindo O sujeito De totalidade Ao contrário Sua plena satisfação Está na lei Do Senhor E na sua lei Medita Dia e noite Terceiro versículo Ele é como Árvore plantada À margem De águas correntes Dá fruto No tempo Apropriado E suas folhas Não murcham Tudo quanto realiza Prospera Quarto Não é o que ocorre Com os ímpios Ao contrário São como a palha Que o vento carrega Versículo 5 Por isso Os ímpios Não sobreviverão Ao julgamento Nem os pecadores Na congregação Dos justos Nota de rodapé Quatro Os pagãos E perversos Não suportarão A ira de Deus No juízo final Os pagãos E perversos Não suportarão A ira de Deus No juízo final 76.7 Salmo 76.7 Salmo 133 Esdras 9.15 Malaquias 3.2 Mateus 25 Do 31 ao 46 Apocalipse 6.17 A expressão original Comunidade Refere-se À assembleia Dos crentes Em Deus Justos Os adoradores Os adoradores Que se reúnem No santuário Para o culto E serviço espiritual Dedicado ao Senhor Salmo 15 1.2 Salmo 22 25 Salmo 26 12 Salmo 35 18 Salmo 40 9 10 Salmo 111 1 Salmo 149 1 Versículo 6 Pois conhecer o Senhor É o caminho dos justos O caminho dos ímpios Porém Conduz À destruição Nota de rodapé 5 O resultado final De uma vida Dedicada à impiedade Sob a influência Do maligno É a punição eterna Apocalipse 20 Do 11 Até o 15 Volc subtitles Babac Fim Apocalipse Apocalipse Logo